Música Foi registrado na noite desta terça-feira, 12 de outubro, um grave acidente na BR-376 em Mandaguari, no Paraná. Juarez, pouso nofe, de 49 anos, morreu após capotar o seu veículo Fiat Tempra. Segundo informações, Juarez seguia de Jandaia do Sul para Mandaguari, quando, na altura do quilômetro 234 da rodovia, ele acabou perdendo o controle do carro, caindo na canaleta da rodovia e capotando o veículo várias vezes. O carro foi parar na pista contrária. Durante o capotamento, o corpo de Juarez foi ejetado para fora do veículo. A vítima sofreu ferimentos graves. Socorristas foram acionados, mas quando chegaram ao local, Juarez já estava morto. Relatos da PRF é de que a vítima, supostamente, teria tentado desviar de uma moto e acabou perdendo o controle da direção e capotado o veículo. A polícia vai investigar o caso. O corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto Médico Legal. Juarez era caminhoneiro e morava em Mandaguari, no Paraná. O corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto Médico Legal. Radar do Vale. Compromisso com a informação.